Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das seis e meia até às sete horas da noite. Nós vamos responder aqui, em todas essas noites, perguntas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Então vocês mandam as perguntas para cá e nós tratamos de encaminhar aos advogados presentes ao programa. Para que as perguntas cheguem até nós, vocês podem usar o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, o nosso telefone que é 32 30 15 30, ou então podem mandar o WhatsApp com 984516352. Está bem? Estamos combinados? Então mandem as perguntas para cá. Nós vamos respondendo na medida em que as perguntas vão chegando até o programa. Certo, gente? Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer muito grande de receber mais uma vez, como recebo sempre nas segundas-feiras aqui, o doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e também da Gergis. Boa noite, doutor Santini. Tudo bem? Boa noite, Márcio Fábio Filho. Boa noite a todos. Tudo bem, né? É o último dia de julho, né? Último dia de julho. Temos apenas cinco meses daqui para frente. Doutor Santini, olha, eu tenho 76 anos. Eu não lembro de um agosto tão quente como esse. De um julho tão quente como esse. As coisas inverteram, né? Não se faz mais inverno, nem outono, nem primavera e verão que nem antigamente. Mas eu ainda acredito, e tem estudo científico nesse sentido, que muito mais é a causa e os efeitos da ação do próprio homem em relação à nossa mãe natureza. Deve ser, mas eu me lembro quando eu era guri que a gente dizia, olha, fulano ali, quando vinha uma pessoa muito, olha, você não passa do mês de agosto, porque o mês de agosto era terrivelmente bravo e frio. Agora nós estamos entrando em agosto e a temperatura está lá. Hoje eu trabalhei o dia inteiro de manga curta. O que é que eu vou fazer? Doutor Santini, vamos lá então às perguntas, que são muitas e os nossos telespectadores estão mandando cada vez mais. A primeira pergunta é da Aline, que mora aqui em Viamão. Ela comprou duas casas pré-moldadas, mas a construtora não terminou a obra. Fomos obrigados a concluir as casas com recursos próprios. Entramos com o processo na Defensoria Pública de Tramandaí, anexamos notas do contrato, fotos das casas não acabadas e como ficaram depois que nós pagamos a conclusão. Até agora, passados dois anos, diz a dona Aline, a justiça nada fez e ela quer saber que providência ela pode tomar. Bom, Aline, primeiro tem que recomendar muito cuidado quando a gente adquire qualquer produto ou serviço. No caso aí de uma casa que é produto e serviço, ela deve ter um contrato, onde estabelece aí o produto, o tempo para a implementação das duas casas e assim por diante. Ela não foi atendida plenamente pelo fornecedor, ela procurou a Defensoria Pública. Perfeito. A Defensoria Pública a representou e entrou com processo, pelo que ela diz, no Poder Judiciário. O quanto tempo... Poder Judiciário... Aí, provavelmente, a Defensoria entrou com uma ação no Poder Judiciário, uma ação na justiça comum. Por quê? Porque provavelmente vai ter que ter uma demanda de perícia para instruir melhor o processo. Então, Aline, entra em contato com a Defensoria. A Defensoria, neste caso, se dispôs e colocou à disposição dela um advogado, a custo do Estado. Então, ela justificou, talvez, que não tenha capacidade de contratar um advogado e por isso que a Defensoria está a representando. E acompanha. Ela é parte do processo, ela pode ir ao Poder Judiciário com o número do processo, conversar com o juiz. Hoje, tanto juiz, desembargador, a gente tem acesso. Eles mesmos permitem isso aí. Então, você é parte do processo, você vai lá, conversa, analisa. Isso é bom. Isso não quer dizer que você vai passar na frente de outros processos. Então, a justiça é assim, mas eu acredito que, uma vez vencidas essas etapas, e com tendência dela a ser vencedora, toda a correção e o pagamento desatrasado vem de uma forma atualizada. Está certo, Dona Aline? Então, não perca tempo. Vá lá, procure o juiz, procure o justiça, ela entra a mandaí, é bem célebre, é bem... Só para ajudar, eu tive um conflito também nessa área aí. Quando vim de Brasília, tive que tomar posse da minha casa, que eu estava aqui, ocupada por ação judicial. E aí, eu tive que pagar a despesa, porque o cara teve que sair com presença do oficial de justiça. E aí, eu levei uns oito anos para recuperar, mas valeu a pena. Foi a melhor aplicação de dinheiro que a gente teve. Ah, sim. Pegou tudo... De seis mil, aos oito anos, eu recebi vinte e quatro mil. Está vendo? É isso aí. Está bom. O Michel mora no bairro Leopoldina, aqui em Porto Alegre. Ele gostaria de tirar uma dúvida. Ele conta que tem um cartão de crédito que está vencido faz dois meses e, até agora, ele não recebeu o cartão novo. Ele já reclamou por operadora, pagou a anuidade e eles não se manifestam. Posso entrar na justiça por mau atendimento da operadora? Pode. Em tese, pode tudo, né? Não sei se a justiça, mau atendimento, não é o motivo principal, Michel. O motivo principal é que ele renovou, ele deve ter um protocolo, pagou a anuidade, isso que me surpreende, ele pagou a anuidade e eles não... Aliás, eu acho isso um absurdo. Pagou a anuidade e eles não querem um cliente. Então, é o seguinte, entra com uma ação, sim, Michel, no Juizado Especial, pede a devolução de volta, em dobro e atualizada. Isso o Poder Judiciário vai atualizar. E aí, pode também questionar e encaminhar o pedido de dano moral, porque ele ficou sem o cartão, pagou e não está obtendo o serviço. Eu acho estranho a operadora não querer o Michel como cliente que já foi. Então, ainda mais que ele pagou a anuidade. E aí eu digo para o Michel, procura outras operadoras que hoje oferecem cartão sem custo de anuidade, com as mesmas vantagens desse que você tem. E se a operadora não quer mais o Michel como cliente dela, que chegue e diga, olha, nós estamos cancelando o seu cartão. Perfeito, exato. E como ele fala em mau atendimento, se fosse um órgão público estadual, municipal ou federal, quando a gente é mal atendido em órgão público federal e estadual, a gente denuncia no Ministério Público. Quando é órgão federal, no Ministério Público federal. Quando é órgão municipal e estadual, já tivemos aqui uma pergunta, ah, o PROCON da cidade tal atende mal. O que eu faço? Denuncia no Ministério Público estadual. O Eduardo mora em Gravataílio, comprou um tênis pela internet de um site brasileiro, mas o tênis que recebeu veio da China, sem nota fiscal e é falsificado. Como devo proceder uma vez que me sinto prejudicado? A quem recorro e como faço? Bom, primeiro ele comprou fora do estabelecimento comercial. Então, o Eduardo, se ele recebeu e já passou, ele tem sete dias de arrependimento. Então, comprando qualquer produto fora do estabelecimento comercial, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele diz, olha, não quero produto, por qualquer motivo, eu não tenho mais dinheiro, quero devolver e devo receber o dinheiro que eu paguei de volta da mesma forma. Se eu comprei no cartão, pelo cartão, pelo prazo, etc. No caso do Eduardo, é mais grave, porque o Eduardo mostra uma preocupação de consumidor consciente e responsável. Não tem nota fiscal, o produto, segundo ele, é pirateado e coisa. Entra no site, denuncia isso aí e pede devolução, mas não é o suficiente. Vai na delegacia do consumidor, ele tem todos os dados, esse é o segundo passo. E denuncia esse site e esse fornecedor dessa prática criminosa, porque vender produto de origem duvidosa é crime na relação de consumo. Aí, de repente, o crime passa a ser das duas partes, porque o site que anunciou... Claro, ele é corresponsável, é claro. Claro, e entregou um outro completamente diferente. E outra, aí, não só a delegacia do consumidor, como a delegacia federal, tem várias ações aí que podem ser acionadas. Então, Eduardo, não perde tempo, faz de uma vez isso aí, denuncia, exige os seus direitos. O Mário mora na cidade de Esteio e ele diz que tem uma ação jurídica em andamento contra a CRT há mais ou menos 10 anos. O advogado nunca me informa como está o processo. Ele quer saber o seguinte, se há alguma coisa que ele possa fazer para não perder o resultado e garantir, se for o caso, o recebimento do valor da causa. Mário, de Esteio, né? Mário, primeira regra. Sempre a gente diz assim, qualquer profissional em qualquer área é mais ou menos que nem profissional da área da saúde. A gente tem que ter confiança e tem que ser... O profissional tem que transmitir essa confiança e tem que ter capacidade. Então, o advogado, a gente já respondeu várias vezes. Quando a gente contrata, muitas vezes, um advogado, que até então a gente conhecia e tinha confiança e ele traiu essa confiança, lamentavelmente eu tenho que dar a mesma resposta. Contrata um segundo advogado, denuncia o primeiro advogado na ordem dos advogados do Brasil, tem um código de ética, ele não pode fazer isso aí e, lamentavelmente, tem que contratar um segundo. E aí, se ele tiver o contato desse advogado, que eu acho que ele está com dificuldade, é tentar buscar uma solução. Mas eu acredito que ele não vai ter, porque o cara abandonar um cliente por 10 anos sem dar uma posição do processo e essas ações contra a CRT, a maioria delas são exitosas a favor do consumidor. E tem muita gente envolvida em maus negócios com esses negócios. É, nós temos um advogado que foi citado publicamente de passo fundo. E ele, o que que pegava? É uma procuração com poderes amplos, né, para representar o cliente, que é normal. E eu, alguns não dão esse limite todo, também é um direito do consumidor, quer dizer, movimentação financeira no processo, só o titular. Essa é uma recomendação que eu dou. Ah, é questão de confiança? Não, é questão de segurança. Segurança. Agora, nesse caso, o cara ganhava muito dinheiro, não entregava o dinheiro, ou entregava uma parte e o resto ele ficava. Então, não estou querendo aqui subestimar ou avaliar o profissional, mas tem uma tendência dele buscar solução com outro advogado só. Tá certo. Doutor Santini, eu, sinceramente, a pergunta que a dona Eva, aqui de Gravataí, quase, eu não sei se é uma relação de consumo. Acredito que não, mas eu vou fazê-la. Ela é proprietária de uma casa de aluguel. A vizinha da casa reclama que a locatária incomoda com som alto. Já a locatária paga em dia e cuida do imóvel, diz a dona Eva. A sua vizinha incomodada avisou que vai entrar na justiça. E a dona Eva quer saber o seguinte, tem como resolver a questão na justiça? Tem, dona Eva. Antes da justiça, tem. A senhora, primeiro, o conflito é a sua locatária com uma vizinha, dessa casa que a senhora é proprietária. Então, fala com a locatária, tenta enquadrar, porque as pessoas têm que saber viver em comunidade. Nunca faça algo ao outro que você não gostaria de ter uma proposta, uma incomodação desse tipo. Então, primeiro, tenta fazer o papel de mediador entre a vizinha e a locatária. Tem um horário, tem a lei do silêncio, isso é obrigatório, e qualquer denúncia vai ter consequência ao infrator ou à infratora locatária. Então, tenta conciliar, caso contrário, a vizinha, se quiser entrar com uma ação contra a locatária, tem toda a razão. Agora, a senhora não é responsável, a senhora é proprietária, não é usuária. Então, mas eu faria, dona Eva, um papel de mediadora entre a vizinha e a locatária para encontrar uma solução. Tem que saber conviver com pessoas e em comunidade, não tem outra forma. E essa história do barulho é muito complicada. Mas não é a relação de consumo. Não é a relação de consumo. Essa história de barulho é muito complicada, porque tem pessoas que realmente não se preocupam com isso, não se interessam em ter cuidado com isso. Perfeito, perfeito. E tem um momento em que a pessoa que é vizinha quer descansar, quer sei lá o quê. Bom, e eu acho que a melhor coisa de conviver, por exemplo, e uma experiência sempre boa, é a gente se dar bem com todos os vizinhos. É verdade. Eu, no mesmo vizinho, quando saio de casa com essa insegurança, eu aviso. Então, qualquer barulho estranho, ele liga ou alerta. Isso que é importante. O Charles mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que, há um ano atrás, sofreu um acidente de carro e teve perda total do veículo. Ainda tenho umas 36 parcelas para quitar e gostaria de saber se não tem um jeito de negociar com a financiadora para pagar sem os juros e eles pegarem o carro. Ou outro jeito de negociar, pois com o acidente, tive que gastar o dinheiro com outras coisas, como médico e exames, e acabei atrasando as prestações do carro. Bom, o Charles fez um financiamento onde o veículo era a garantia desse financiamento, ficou alienado. Pode ter aí nesse financiamento um seguro, talvez, para uma situação, acho delicada, acho que não tem. A melhor forma, Charles, é você ir ao banco, que sempre é difícil, porque ele não vai negociar com quem tem poder decisório, vai ser com o atendente, e tentar buscar. A hipótese mais remota, como ele não tem dinheiro, o bem, por exemplo, se ele tem uma casa só, não pode tirar essa casa nem com uma decisão judicial. É o único bem que ele tem. Talvez ele construiu uma solução com a financiadora, entregar o carro, como está, mesmo como deve ter um resíduo, ou dizer, olha, não tenho como pagar vocês, e aí vai para a justiça, ele pode também provocar indo na justiça, se não tiver uma solução, ou deixar que a financiadora venha a cobrar via judicial. E aí é uma questão que, aí só o juiz que vai dar uma decisão no cenário como um todo. Não tem outra forma. Mas não é fácil. Não é fácil. Se tivesse lá no contrato de financiamento algum seguro ao bem que garante esse financiamento, que é o automóvel, esse seguro cobraria, mas se não tiver, é uma situação delicada. Olha, Charles, lamentavelmente é isso, mas não perca a esperança. Vá lá, tente negociar, faça alguma coisa. A dona Eliane mora em Tramandaí. Ela fez um contrato com uma empresa de vigilância residencial com monitoramento e ronda. Após uma invasão em meu domicílio, onde a ronda não veio, nem abriu nenhum BO na polícia, somente me ligou, a empresa não manda mais o ronda em minha residência. Testei disparando o alarme e não atendendo ao telefone. E simplesmente eles não vieram. Pago rigorosamente em dia e até agora ninguém me explicou o porquê de não virem mais e nem me atenderem ao telefone. O que deu a fazer? Ir ao Procon, ao Juizade de Pequenas Causas, à polícia? Ela quer saber o que ela faz. Primeira, é, Eliane é um caso que eu tenho uma preocupação com esse segmento. É, né? Eu faria a primeira coisa, ela relata tudo. A operadora de vigilância, a empresa que presta essa vigilância e ronda 24 horas por dia, ela deve ter assinado um contrato. Primeira regra, assina o contrato. Senão fica o que ela diz contra a afirmação do outro lado. Então, tem o contrato, ali consta qual é a segurança e qual é o serviço e qual é o custo desse serviço 24 horas por dia. Bom, ela relata que não foi feito o BO. Então, faça o BO imediatamente. Isso em primeiro. Paga, denuncia o contrato. Denuncia, cancela o contrato com o direito da devolução dos dois meses que ela não teve a cobertura desse serviço que ela pagou. E aí, sim, ela pode recuperar esse prejuízo, enfim, esse incômodo, denunciando no PROCON, porque é uma relação de consumo. Acredito que não é crime, mas pode entrar com uma ação no Juizado Especial, revendo se a empresa de vigilância não retribuir esses dois meses. Mas cancelar o contrário imediatamente. E eu vou dar um exemplo particular. Eu tenho uma casa na praia, eu não uso esse tipo de serviço e tenho seguro. Por quê? Porque minha suspeita é que essa vigilância 24 horas não é plena. E se há roubo ou furto, coisa desse tipo, não cobre isso aí. Enquanto tu fazer um seguro numa casa, tu estabelece lá 5 mil, 10 mil, pode sair um pouquinho mais caro, eu acho que sai mais barato. E aí o seguro, depois do BO, eles cobram esse prejuízo. É. As coisas são complicadas. Eu também tenho uma casa na praia e eu tenho um serviço de vigilância. Tive sorte até agora de nunca ter acontecido absolutamente nada. Nunca mais, nunca chegaram na minha casa. Mas canso de ir à praia, passar o fim de semana lá e de repente dispara o alarme numa casa perto da minha e fica tocando às vezes uma hora lá e não aparece ninguém. Não é a empresa que eu contrato, mas é uma outra. São outras, inclusive. Isso está indo e vendo. Isso em todo segmento. É, em todo segmento tem um... Não vendo, não vendo, não vai aparecer ninguém aqui, né? Está aí. Se for um ladrão, já arrombou a casa, já levou tudo. Leva tudo, é. O Cristiano mora aqui em Porto Alegre. Ele comprou um carro faz 5 dias com a placa final zero. Passei numa blitz e o carro foi apreendido por estar com o licenciamento atrasado. Bom, deve ter sido um carro usado já então, né? A loja me informou que poderia utilizar o carro até o dia 30 de dezembro. O que devo fazer nesse caso? Posso cancelar a compra do carro? É delicado. São duas coisas diferentes. Uma é fiscalização, outra é uma relação de consumo que comprou um carro. Ou, provavelmente, o fornecedor que vendeu o carro não escreveu isso aí. Não escreveu. Ele informou ao Cristiano que o licenciamento ele poderia renovar até dezembro do corrente ano. Então, é o seguinte, a blitz normalmente confere isso aí. Ou é licenciamento do ano anterior, e não de 2017, pode ser. O que ele pode, sim, voltar lá ao... Vendedor. Ao revendedor. E ele deve ter multa, foi autuado, fazer esse ressarcimento e pedir então alguma coisa, porque ele devolveu o carro por uma situação de licenciamento, deveria, na transferência, ele fazer essa conferência. Não fez. Ele foi no princípio da boa-fé, Cristiano, é normal, mas a gente tem que ir no DETRAN e perguntar, olha, é isso aí. Então, eu acredito que a única forma, se ele teve algum prejuízo, é esse sim. Aí ele vai cobrar esse prejuízo, ou através de uma mediação e uma conciliação, ou fazendo, indo no PROCON ou Juizado Especial. Não tem outra forma. A Débora, que mora na cidade de Viamão, ela diz que mora numa casa alugada, através de uma imobiliária, e além do aluguel mensal, ela paga também a taxa de lixo e o IPTU, sendo que o IPTU é dividido em 10 vezes. Ela quer saber se essa cobrança do IPTU está correta, já que ela paga pelo uso da casa, mas a casa não é dela. É, Débora, a Débora atacou um ponto essencial, o IPTU é a responsabilidade do proprietário, mas usos e costumes na alocação de imóvel, e a própria imobiliária trabalha nisso aí, e há acordos, mas sempre a responsabilidade é do proprietário do IPTU. De qualquer forma, Débora, isso eles embutem junto com o aluguel, e a gente aceita. Por quê? Porque se não aceitar, o Santinho não aceita, o Machado não aceita, tem outros que aceitam, principalmente quando o imóvel está bem localizado, o preço, a relação custo-benefício é interessante. Então, uma vez que você assinou isso, está no contrato, lamentavelmente você vai ter que negociar numa renovação ou num outro contrato futuro. Nesse caso, a responsabilidade não é da Débora, mas se assinou, vai ter que cumprir. Dá uma olhada no contrato aí, né, Débora? Pode ser que de repente o contrato não tenha... E a outra, a Débora também pode chamar a imobiliária, o próprio proprietário, olha, legalmente essa responsabilidade é sua. É a mesma coisa que eu sou dono do imóvel, aí tem um defeito estrutural, não é o inquilino que banca essa despesa para recuperar esse defeito, é o proprietário. Agora, se o proprietário inteligente negocia com o inquilino e divide a despesa ou compartilha. Doutor Santini, vamos lá então. O senhor tem... Agora vai ter que ser mais rápido que o Lucas Barrios, né? Eu estou falando aqui porque é agremesso. A Roseli de Porto Alegre comprou uma caixa com 12 litros de leite no minimercado próxima à casa dela, porém, ao abrir uma delas, constatou que o leite estava coalhado. Ela quer saber o que ela deve fazer. Primeiro, ir no fornecedor e tentar trocar. Isso, ela deve ter cupom fiscal. Não sei se minimercado dá cupom fiscal ou nota fiscal. Mas ela pode procurar vigilância sanitária, municipal, estadual, etc. Fazer a denúncia, eles recolhem e fazem análise. Isso é uma coisa mais demorada e complexa. E aí pode, deve fazer isso, tem o PROCON, tem a vigilância e tem a delegacia do consumidor. Produto vencido ou estragado, pode causar a morte do consumidor ou da consumidora. E é crime na relação de consumo. Então, a Roseli tem vários caminhos por aí. Está certo. E para finalizar, vou mandar um abraço para o Luiz Antônio Santini, que é um assíduo espectador desse programa, que também está lá nos ouvindo e merece o nosso abraço fraterno. Está bom. Um abraço para o Luiz Antônio também. Muito obrigado, doutor Santini, que abrilhantou esse programa mais uma vez. eu volto sempre, né? Segunda-feira o senhor sabe que tem um compromisso aqui às 6h30. Amanhã, às 18h30, nós estaremos de volta. Vamos tratar de direito do trabalho. Serão aqui o doutor Paulo Dias e o doutor Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí 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 E aí